Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Grammar E bom, eu gostaria de ser feliz pra vocês aí, como se diz, uma nova versão do Block Launcher E como vocês podem ver, eu estou com uma capa aí, isso significa o que galera? Que no Block Launcher agora, a versão 1.8.4, o link vai estar na descrição aí Agora já está disponível, tem capas galera Eu não, agora eu estou apertando a chavinha aqui em cima, eu não vou apertar agora No Block Launcher, por que? Porque ainda está em, como se diz, em beta aqui ainda Mas como se é o Block Launcher Pro, eu vou deixar o link na descrição aí Eu estou com uma capa da vaca aqui, eu vi no vídeo do Gabriel BR Games lá Que o inscrito dele avisou aí, então eu estou fazendo o vídeo agora também E ele também está usando só essa capinha Eu acho que está dando o mesmo problema no dele lá, se não tiver, não sei por que Mas tem aquele dentro do jogo mesmo, que deixa as nossas skins como capinha Eu não sei a minha skin no caso aqui agora, mas não tem nada a ver Então, não vou fazer mesmo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Compartilhando seus favoritos Lembrando que o divulgando inscrito vai sair agora à tarde, creio eu Está um pouco meio difícil para gravar, nem consegui gravar ainda, mas eu vou gravar e vai sair Eu não sei o que eu acho, é sério, é só sei que eu vou tentar deixar sair hoje Me desculpe aí, se cada vídeo estiver ruim é porque Hoje eu estou gravando vídeo aqui, tem gente fazendo uma obra do lado assim E está super, hiper, mega difícil para gravar mesmo Esse vídeo eu consegui gravar agora porque eles pararam para almoçar E foram, acho que foram almoçar aí na casa deles lá, sei lá o que Mas, se vocês aí mesmo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha nos favoritos É, minha meta para esse vídeo aqui é pegar mais ou menos uns 80 likes aí Como um grande apoio que vocês me deram no vídeo do Naruto aí Então eu não passei só deem like só por causa da divulgação de canal, galera Porque eu acho isso aí um pouco, meio... Não vou dizer que é sacanagem porque não é o que também, se também tem o direito de vocês Mas, é... Muito obrigado aí pelo apoio que você deu naquele vídeo, a gente estava com cento e poucos likes lá Eu acho que só três vídeos meus tem restante quantidade de views E é vídeo com, sei lá o que, 5 mil views Não estou ostentando nada, tá bom? Se vocês mesmo, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal É... Falou e tchau Tcharam!